E olha aí, vamos começar mais uma etapa do campeonato da Stock Car Light pelo campeonato da F1 Challenge Brasil Com a narração Fabrício Lourenço e comentários de Wellington Santos Fabrício larga na ponta e Wellington na mesma fila em segundo Vamos ver E olha a largada, vamos ver se ninguém causa um acidente Olha aí, Fabrício largou mal ali Vamos ver se não sai nenhum acidente Olha a Juarez lá atrás, olha aí, Michael vem vindo, bateu ali no carro de Fabrício E passa direto ali o Michael Vamos ver o que aconteceu Bateu ali, tenta voltar pra pista, mas vamos ver Parece que ele vai abandonar a prova E olha aí, vários carros passando direto Passaram vários carros direto ali Até essa prova, que é a terceira do campeonato Apenas dois pilotos chegaram na primeira e segunda posição, que são Wellington e Fabrício E aí você viu o France voltando de forma perigosa Pra cima do João Deve ser investigado depois da corrida Vamos ver aí os primeiros colocados Wellington vem vindo o primeiro colocado aí Olha aí, errou ali o Wellington Então o Fabrício vai passar, vai passar, passou Passou ele, Fabrício assume a liderança Fala um pouco sobre as punições e como elas são dadas, Wellington Essas punições são dadas pós-corrida Com adição de tempo Dependendo da gravidade do acidente Olha, você está vendo aí o replay da passagem dos carros E olha aí, passa Fabrício em primeiro Wellington em segundo Francis em terceiro João, Magno e Juarez E Eduardo Está ruim na prova, Eduardo E olha aí, errou ali João e Magno Vamos ver aí Juarez vai passar os dois Não consegue passar João E olha aí Tem disputa de três carros na pista E olha aí Vamos ver se não vai sobrar para ninguém Porque três carros numa curva Vai sobrar para alguém E olha aí Magno vai tentar atacar Não conseguiu Vamos ver se Juarez vai atacar o João E olha aí Magno vai passar ali Vai conseguir as duas posições Consegue Mas vamos ver se ele consegue segurar E olha aí Vamos ver Passa ali Juarez João também Juarez e João agora brigando Olha aí Bela tentativa de ultrapassar Mas Não consegue ali Mas continua a disputa Bem-vindo aí Magno Depois deles Magno saiu da disputa um pouquinho Mas já está voltando E olha aí João errou Passou direto E Magno passa E olha aí Vamos ver Vamos ver O Juarez Passou direto ali O Magno vai Vai chegar Vai chegar Olha aí Já apareceu no retrovisor Já está ali no retrovisor do Juarez O Magno Vamos ver se ele vai tentar passar E olha Deu uma escapada ali O Juarez Magno vai tentar Espalhou o carro Mais Magno também foi Fala sobre o campeonato aí Pra gente O campeonato vem na sua terceira etapa Em Vigília e Távora E vem em primeiro Fabrício e Wellington Dividindo a primeira posição De 45 pontos E em terceiro Magno Em três primeiros colocados no campeonato E com esse primeiro lugar aí Fabrício abre uma vantagem Wellington aí tentando se aproximar Fabrício Pra tentar fazer a ultrapassagem Porque essa prova é importante Pro campeonato Todas as provas são Mas essa aí é pra definir Quem fica em primeiro E olha aí Wellington levou o carro pros pits Vamos ver se Alguém mais vai pros pits Eduardo também Vai pros pits Wellington foi o primeiro a parar Eduardo segundo Fala sobre a parada obrigatória Wellington Aí Magno também Todas as corridas São obrigatórias Um pit É E cada piloto define O seu combustível aí Só no começo da corrida Que é Cada piloto começa Com o seu E também Temos que lembrar Que é sete pit Fixo Pra aumentar A disputa ali É sete pit Fixo E a estratégia É um pit Obrigatório Já falei Francis Francis e Fabrício E Fabrício nos pits Vamos ver se Alguém mais vai pros pits Ali Juarez Vem pros pits Olha aí Fabrício Vai saindo ali Olha ele Bateu Bateu Francis Olha aí Juarez Bateu nos dois Fabrício errou ali Não olhou no retrovisor Pra ver se tava vindo o carro Vamos ver o que que acontece Olha aí João Vem Para os pits Francis saiu na frente de Wellington Olha aí Vamos esperar a confirmação Saiu mesmo na frente de Wellington Isso atrapalha o campeonato pro RT Tem que tentar passar o Francis Fala aí o que que aconteceu com o Juarez Juarez parece que teve problema nos pits Sua equipe se atrapalhou com os pneus aí parece É parece que foi isso mesmo Vamos ver se ele sai dos pits ou se abandona a prova E olha aí o Wellington vem chegando no Francis Vamos ver se vai Olha aí Vai tentar a ultrapassagem Se tocaram ali Francis espalhou E olha aí Lado a lado Francis consegue Consegue manter a posição E o Wellington vai tentar de novo Vai tentar o Wellington E olha aí Vamos ver Tirou o carro mas não tentou passar E o Wellington vai Ficando mal com esse terceiro lugar Continua em segunda Mas agora o Fabrício sai de uma vantagem de nove pontos né E no campeonato disputado como esse E olha aí Eduardo abandonou a prova É um pouco prejudicial pra ele Olha aí Vamos ver se a corrida vai acabar assim E se vai ter punição pós-corrida Porque se o Francis receber punição por causa daquela volta Olha aí Tentava o tiro de ultrapassagem Se o Francis receber punição por causa daquela volta Perigosa pra pista Ele perde o segundo lugar ali E olha ali Mas o Wellington já conseguiu passar Vamos ver se o Francis vai tentar atacar ali de novo Olha ali Pertinho Bateram Ele tocou ali O Francis empurrou O Wellington E vai passar Passou Vamos ver se o Wellington ali não tenta recuperar Vamos ver Parece que não Mais uma ultrapassagem pra ser investigada pelo diretor de prova É Aquele ali foi meio estranho E olha aí O João Faz seu segundo pitch Será que é alguma estratégia? Eu acho que é problema Com alguma coisa no carro Porque o normal é parar uma Mesmo speed Pela duração da prova E também Porque o desgaste de pneu Nesse campeonato É duas vezes do normal Então o pneu Se não souber Economizar Ele gasta mesmo E olha aí Fabrício Vem chegando nos retardatários Que são Juarez E João Eles vão disputando A quinta posição ali E olha aí Juarez Vai tentar Passou ali Vai tomar o X Tomou o X ali Bela Bela manobra de João ali Para recuperar a posição E olha aí Vamos ver se Juarez Não vai tentar de novo Essa pista aqui tem Poucos pontos de ultrapassagem É difícil a ultrapassagem aqui nessa pista E olha aí Vamos acompanhando aí A disputa do quinto lugar Fabrício bem chegando ali E olha aí Juarez vai passar Vai bater Se tocaram ali Juarez passou Vamos ver se o João Olha aí O João Bandeira azul Para o João Vai ter que deixar passar E aí Vai ter que deixar passar E os dois carros estão Brancos Porque Esses pilotos Tiveram problema Na pintura dos carros E olha aí Bandeira azul também Para Juarez Para deixar o Fabrício passar E ali parece que Juarez Não vai ceder fácil a posição Isso tem que ser investigado Porque isso é obrigatório de deixar Porque pode atrapalhar a corrida de Fabrício E olha aí E olha aí Não deixa mesmo O Juarez Fabrício até freou mais cedo ali Para evitar problema Vamos ver aí O que acontece Espalhou ali o carro Para deixar o Fabrício passar O Juarez Mas Vai no vaca Mas mesmo assim Fabrício Vem para ganhar O grande prêmio De vigil do tábua Chega em primeiro Não perde mais E olha aí Quem chega em segundo É o Francis E em terceiro Wellington Bem vindo para Quarta colocação Magno E o Wellington Foi prejudicado ali No campeonato E nessa corrida Também Por causa da atitude De ter empurrado O carro dele E não devolver posição Finalizamos aqui A transmissão A próxima corrida É São Paulo 20300 Até mais Obrigado E até a próxima